E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez, direto daqui a casa do azulejista, a cozinha, mãe tá ficando churibola Agora eu vou fazer uma pequena gambiarra, na verdade pessoal, método alternativo, tá? Se você vai precisar colocar uma peça igual aqui, ó, que eu não vou pôr a porta agora, né? A gente vai pôr a porta depois Mas eu preciso fechar em cima, pra na hora que for pôr a porta, colocar a régua lateralmente em cima Pra aprumar a porta, a porta tem que ficar rente ao revestimento Então o que eu faço? Eu vou ter que pôr aquela peça lá em cima, primo Agora, ó, ter que pôr aquela peça lá em cima, tá vendo? Aquela inteira passando lá em cima, eu vou completar ela aqui e deixar o requadro pra depois na hora que pôr a porta Quando eu pôr a porta aqui, eu faço o requadro Como é que eu ponho aquela peça lá em cima e faço ela parar? Agora o festival de gambiarra, pessoal, é o seguinte A peça tá ali, ó, é aquela peça ali, já cortamos ela, tá na medida certinha lá em cima, certo? O que que eu vou fazer? Eu encostei a peça lá em cima, deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês, ó Encostei a peça lá em cima Pera aí Ó Encostei a peça aqui em cima 0x0 E aí eu risquei com o lápis, ó Cadê o risco do lápis? Aqui, ó Risquei com o risco do lápis Certinho, ó, onde vai ficar a junta O que que eu vou fazer agora? Agora no risco daquele lápis lá Eu vou colocar uma madeira Um pedacinho de madeira Pregado ali, ó Pra que eu possa chegar e encostar o revestimento em cima da madeira E ela ficar suspensa lá Depois que secar eu tiro a madeira fora Fica pronto Colocou a porta eu faço o recorte O requadro, beleza? Acompanha aí com a gente, ó Uma ripinha reta Tá vendo? Tá bem retinha Preguinho A gente vai pregar aquela ripinha ali Pra dar sustentação pra peça Depois a gente cola ela Já é Pronto, galera Nossa ripinha tá colocada Show de bola Agora é só sustentar Aí, ó Ripinha colocada Agora já tem um apoio Uma sustentação Pra encaixar essa peça Agora é só colar Show de bola Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ali eu vou dar um acabamentinho ainda. Agora fica só o requadro. Então quando eu for por a porta agora, eles tem a referência de prumo e a referência lateral. Coloca a porta rente ou azulejo e eu faço o requadro rente. Ali, pessoal, é o seguinte, pra ficar niveladinho do jeito que eu precisava, madeirinha. Aí depois que eu pus a madeira, ele desceu um pouquinho, calcei com duas cunhas. Lá em cima ele bateu certinho. Se ele bateu em cima, certo. Aqui, ó. Se aqui em cima ele bateu certo, sinal que aqui também ele vai estar certo. Show de bola. Agora é só fazer o requadro. Bora lá. É isso aí, pessoal. Pra trabalhar com piso, revestimento, às vezes tem que ter criatividade, né? Então, situações igual a essa, você tem que dar uma pensada. O que eu posso fazer aqui? Como que eu vou calçar? Inventa ali a sua criatividade e deixa no jeito pra próxima etapa. Agora é pro a porta e fazer o requadro. E aí, na sua obra, como é que você faz esse tipo de requadro aqui, ó? Qual é a gambiarra que você apronta ali naquele requadro? Fala aí pra nós. Deixa nos comentários aí pra gente qual a gambiarra que você faz naquela pensada, beleza? Lembrando, pessoal, o revestimento aqui, ó. 20, 55 por 1,10 em out do Grupo Insef. Niveladores Astra. Estamos usando aqui o nosso martelo vibratório, a nossa máquina de assentar piso. Show de bola. E, pessoal, ferramentas aí que você quiser comprar. Martelo vibratório tem na nossa loja. Clique tem na nossa loja. Cunha tem na nossa loja. Tem tudo na nossa loja. Entra lá. Fui! E aí Música 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 Tchau.